Relacionamento interpessoal é importante? Qual é o limite em relação ao cliente? Olha, o relacionamento interpessoal na área de segurança privada é bom você impor um certo limite. Não dá para você ter muita intimidade. Intimidade, ela atrapalha em tudo. Porque, veja bem, chega uma hora que você, como vigilante, cumprindo ali o que o cliente exige, pode ter que fazer alguma orientação e aquele funcionário não te respeitar porque ele acha que ele tem intimidade com você. Eu já vi isso acontecer na portaria que a gente trabalhava, vi o vigilante que era noturno, foi dar uma orientação lá para o funcionário, o funcionário tratou ele de uma forma desprezível porque eles eram amigos. Principalmente se tratando com o cliente. Cliente, cara, tem que ter aquele respeito de cliente. Às vezes quem ultrapassa esse limite é até o vigilante, né? Começa a achar que o cliente é amigo dele e começa a desrespeitar a empresa que ele trabalha. Então, é bom impor limites. Isso é bom para todo mundo. Curso de direção defensiva seria um curso bom para trabalhar em escolta armada? Com certeza, Nobre. Todo curso que você vê que vai agregar valor àquela profissão que você quer, àquela função que você quer exercer, vai agregar valor também no seu currículo, vai chamar a atenção das empresas e vai te ajudar futuramente. Então, esse curso de direção defensiva tem muito a ver com escolta armada, com transporte de valores. Nós temos o curso Security Drive, tá? É um curso voltado para profissionais de segurança que são condutores. Então, esse curso você faz ele totalmente online. Está um preço especial. Quem quiser é só chamar aqui e pedir o curso Security Drive, que eu vou mandar para você o link para você fazer a inscrição com preço bem especial. Curso de supervisor e CFTV. Qual seria outro curso que você me indica? Olha, se você já tem o curso de supervisor, você também já está preparado para trabalhar na área de gestão da empresa. Então, eu te aconselho a fazer o curso de coordenador de segurança privada. Está disponível lá no nosso site. Quem quiser fazer o curso de coordenador, né, nessa promoção aqui de lançamento, chama aqui que eu mando o link para você do curso coordenador de segurança privada. O coordenador de segurança privada, toda empresa tem um coordenador, é aquele que é responsável pela equipe de supervisores, ok? Ele faz o atendimento ao cliente, coordena os supervisores, toma conta de toda essa parte de gestão operacional. É um excelente curso, uma excelente oportunidade, porque tem poucos profissionais preparados para esse mercado e as empresas procuram profissionais qualificados. Quem quiser, chama aqui que eu mando o link. Qual o atributo mais importante para o vigilante se manter empregado? Cara, o atributo mais importante é a responsabilidade. Chegar no horário, não faltar, não ficar dando atestado à toa, não dar trabalho para a empresa, fazer um trabalho de uma forma que o cliente nunca fique chamando a atenção, ou nunca chame a atenção, porque ele é correto, ele faz falta se ele faltar. Seja aquele vigilante que se faltar, faz falta. Eu lembro que como supervisor, muitas vezes, a gente precisava do vigilante para fazer uma extra, ele nunca fazia. Porém, quando o vigilante faz isso, o supervisor fica chateado, mas quando o vigilante é bom, ele cumpre o trabalho dele com excelência, você fica satisfeito, independente se ele vai tirar extra ou não, você pensa, cara, esse cara faz o dele, nunca me dá dor de cabeça, então, deixa ele quieto aí. Então, o melhor atributo que tem é isso, você ser responsável, fazer o seu trabalho da melhor forma, de forma que ninguém tenha nada para reclamar de você. Professor, irei fazer a biometria na PF semana que vem, preciso tirar a minha barba? Não, Nobre, você não precisa tirar a sua barba, que você vai fazer a biometria, você vai precisar dos seus dedos, a barba você não precisa tirar para você poder fazer a biometria. É um processo rápido e não tem necessidade. Na portaria não fala nada sobre barba, tá, gente? Esse negócio de barba aí é coisa das empresas que proíbe o vigilante de trabalhar com barba. E lá no meu canal eu já fiz um vídeo mostrando que logo, logo, esse negócio de vigilante ser proibido de usar barba vai acabar. Vai depender se o vigilante quer isso ou não também. Alguns cuidados para quem é vigilante de supermercado na área externa de loja e de estacionamento. Nobre, sempre esteja atento, não se distraia com nada, esqueça o celular, tá, fique atento. Eu tenho um vídeo, né, que eu mostro lá no nosso curso fiscal de loja e prevenção de perdas. Um vigilante que estava no estacionamento, um cidadão, né, um cidadão, né, um suspeito, estava ali furtando uma bicicleta e o vigilante estava atento. Se ele tivesse distraído, ele ia passar uma vergonha muito grande, né, perante a empresa que monitora. Mas ele estava atento e ele conseguiu impedir o furto, né, e conduzir esse elemento aí, fazer um bom trabalho. Então, fica atento ali fora, porque ali fora você está sozinho, né, e o monitoramento ali está copiando tudo e são seus olhos quando você não está vendo. Então, fica atento, não se distraia com nada. Preste bem atenção. Mestre, sou de Salvador, Bahia, tenho VIP, extensão e transporte de valores e o patrimonial. Porém, estou parado. Bem, eu falo nisso aí e te mostro como que você consegue o seu emprego muito mais rápido e você vai ver onde é que você errou. Entre no link do perfil lá, tem um link lá, como conseguir a sua vaga de emprego muito mais rápido. Assiste aquela aula gratuita, porque por enquanto está gratuito, aquele vídeo está lá liberado para você por enquanto gratuito. Logo, logo, vai ser pago para poder assistir. Então, entra lá e assista e você vai ver por que você tem essas extensões e não conseguiu emprego. Beleza? Entra lá no link que está no nosso perfil, clica aqui, na carinha do Vigilante QAP, lá no link do perfil, tem lá como conseguir a sua vaga de emprego muito mais rápido. É o primeiro link que está lá aparecendo para você. Sou de Pernambuco, meu curso de Vigilante tem validade em todo o Brasil? Com certeza, a gente aprende isso lá no curso de Vigilante, né? O curso de Vigilante, ele tem validade em todo o território brasileiro, desde que o seu curso esteja em dia. Onde tem curso de Vigilante? Se você é de São Paulo, você tem a opção de fazer o curso de Vigilante semi-presencial através da Escola Vale. O link de inscrição está no perfil, tá? Você pode entrar também lá no nosso site, que tem lá a opção para você clicar no botão e fazer a sua inscrição no curso de Vigilante, fazer as extensões e também poder fazer a reciclagem, tudo semi-presencial, se assim você quiser. Porém, tem que ser morador de São Paulo, beleza? Se você não mora em São Paulo, você vai ter que procurar uma escola de Vigilante mais próxima de Vigilante. Se o Supervisor é linha dura, qual a melhor estratégia para não ter problemas? Cara, a melhor estratégia para você não ter problema é fazer o seu ser profissional. Não dá motivo nenhum para ninguém reclamar de você. A melhor coisa que você pode fazer é ser profissional. Chegar no horário, fazer o seu livro de ocorrência direitinho, fazer os procedimentos que são exigidos. Com certeza, você nunca vai ter problema, porque quem faz certo está certo, tá? Agora, o linha dura, que se diz, é aquele supervisor que gosta das coisas corretas, né? Não é aquele supervisor que fica procurando problema, perseguindo o Vigilante. Então, se o Vigilante está sendo perseguido, aí já é outra situação. Mas trabalhar com pessoas linhaduras é bom, cara, porque você fazendo o certo não tem o que ele reclamar de você. E depois ele vai te deixar em paz, porque ele vai ver que você realmente é um profissional que não dá problema para ele. Ninguém gosta de problema. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um Vigilante Líder, de um Supervisor, um Inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas. Eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima!